Todo ninho tem sua rainha, mas esse é o rei de todos os dragões. Conhecido como Dragão Rei, o Grande Alfa ou apenas Besta Implacável, essa espécie ganhou diversos nomes ao longo dos anos, por conta da sua incrível aparição em Como Treinar o Seu Dragão 2, onde ganhou muita fama e se tornou simplesmente a espécie Rei. Aliás, o Besta Implacável sempre foi, porém só descobrimos isso depois, com o avanço da franquia. Muita gente gosta dele, inclusive é um dos meus preferidos também. Não é à toa que tem muitos vídeos da espécie aqui no canal, porém o guia de hoje tá sendo um remake, até porque eu fiz um guia sobre ele há muito tempo atrás, e tá na hora de dar uma atualizada, né? Bom, então é isso, hoje vamos falar sobre o Grandioso Besta Implacável, e espero que gostem, e agora vamos começar! A espécie apareceu pela primeira vez na história lá no segundo filme, lançado em 2014, quando a Valka tá apresentando o santuário pro Solucio. Aliás, não só ele tava surpreendido, mas também todos nós. Um lugar com uma biodiversidade totalmente favorável e um ecossistema pode se dizer perfeito, realmente é bem encantador. Mas sabe o que de fato chamou a atenção? Há cena em que o Besta Implacável apareceu. Além desse alfa, nós conhecemos também o temido alfa do mal, que na verdade só era do mal porque era prisioneiro do drago. Enfim, no final restou somente um, e foi o alfa do mal que também pode ser visto lá no mundo escondido. Bem no fundo, mas ele tá lá. Além dos dois, na série Corrida Até o Limite, a gente conhece o Besta Implacável Berserker, uma fêmea da espécie que por muito tempo foi procurada através do olho de dragão. Embora muitos acham que o alfa da Valka seja o Berserker, mas na verdade não. Eles são diferentes e pra falar bem a verdade, isso causa muita confusão. Por isso eu fiz esse vídeo aqui, explicando melhor esse assunto e sobre o ovo da Besta Implacável. Ah, verdade, tem também o ovo que no final a Valka acabou pegando e o esqueleto lá em Vanahai, que muitos dizem ser o maior alfa de todos por conta do tamanho. Bom, além dessas inúmeras aparições, a espécie pode ser encontrada também no universo dos jogos, além de ter sido referenciada em outras séries, como no Manual dos Nove Reinos e na Pedra de Equipe de Resgate. Falando agora da aparência, o Besta Implacável possui um visual totalmente singular, inspirado em um urso polar, um mamute e em um leão. A espécie inicialmente era pra ser assim, mas com o tempo foi sendo modelada até que chegamos nesse visual, onde o alfa ganhou quatro patas e um par de marfins na região do rosto, podendo variar dependendo da idade. A cor também varia, mas no geral é notável em todos a presença de uma grande coroa de placas e espinhos pontiagudos que se estendem pela costa. Embora não consigam voar, possuem também um par de asas que na verdade facilitam sua movimentação na água. De resto, a espécie conta com um reservatório de água no pescoço e uma cauda encurtada com duas barbatanas. De fato, em relação ao visual, a espécie teve um planejamento bom. Não é à toa que passou por um longo processo de criação, antes do resultado final. Em relação aos poderes, o Besta Implacável tem bastante vantagem, principalmente se tratando de força corporal. Embora faça parte da classe maré, ele é capaz de se manter fora da água por um longo período de tempo, possuindo uma resistência enorme em todo o seu corpo, como se tivesse uma armadura natural, reforçando partes como a cabeça e a costa. Como eu falei, ele tem um par de marfins que servem não só pra defesa, mas também pra atacar, revelando que esses alfas dependem muito da força física. A maior prova disso foi quando vimos o duelo dos dois alfas no segundo filme. Além do marfim, eles costumam usar a região da cabeça e o próprio peso pra se sobressair. Portanto, esse titã colossal tem poder de fogo, ou melhor dizendo, poder de gelo. Sendo a única espécie alfa a ter um disparo assim, onde ele armazena água no seu pescoço e, quando libera o disparo, emite uma rajada de água super resfriada que, ao entrar em contato com a superfície, se rapidamente congela. Na maioria das vezes, o disparo forma cristais de gelo pontiagudos, e no caso deles, podem ser usados na formação de cavernas ou estruturas enormes, como o próprio santuário ou a caverna de corrida até o limite, revelando que a espécie precisa de água pra sobreviver, mas também necessitam de um clima frio e, por isso, não são encontrados com facilidade. O gelo que ele solta é azulado, mas voltado pro verde, e certamente possui várias intensidades. De resto, o besta implacável é muito inteligente e tem a incrível capacidade de controlar outras espécies, através dos pequenos espinhos no seu rosto. E esse poder pode ser usado tanto pro bem quanto pro mal. Uma curiosidade é que, mesmo sendo capaz disso, o alfa da Valka não controlava ninguém. Muito pelo contrário, ele conquistava a lealdade de todos, oferecendo abriga e proteção. Enquanto o drago explorava essa habilidade e obrigava seu alfa a hipnotizar os dragões. Pra fechar o tema sobre os poderes, o besta implacável também é muito rápido na água e, naturalmente, não tem fraqueza. Porém, sua maior vulnerabilidade é o próprio tamanho, onde tem seus movimentos reduzidos e isso pode acabar sendo ruim. Afinal, uma espécie desse nível raramente é atacado. O besta implacável é classificado como porte pequeno. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. É brincadeira, pessoal. Não preciso nem falar, né? O besta implacável é colossal, medindo na versão adulta cerca de 158 metros de comprimento. Lembrando que o tamanho pode variar de acordo com a idade. Bom, agora que já falamos sobre os poderes, tamanho, aparência e as aparições dele, vamos comentar um pouco sobre a sua personalidade. Naturalmente, o besta implacável é um dragão calmo e pacífico, passando a maior parte do tempo descansando dentro da água. E isso aparenta ser um costume normal da espécie. Eles só atacam quando precisam disputar território ou quando são incomodados por outro alfa. Portanto, vale dizer que o duelo entre os alfas no segundo filme só aconteceu porque o Drago mandou que ele atacasse. Em contrapartida, a Valka também. Então, pode ser que em uma situação de calmaria, eles nem sequer iam batalhar, sendo uma prova da pureza que eles têm. Dessa forma, eles podem ser treinados, ou melhor dizendo, podem ser conquistados. Aliás, treinar uma criatura desse tamanho é quase impossível. Onde a melhor maneira de fazer isso é se curvar diante dele e provar que não fará mal nenhum. Tanto a ele, quanto a outros dragões. A Valka, por exemplo, provou que ganhou a lealdade do alfa, porque também ajudava os dragões feridos. Bom, essa espécie, como eu disse, pode ser encontrada em montanhas de gelo, cavernas e no próprio oceano. E mesmo que a franquia fale que eles são raros ao decorrer da história, conhecemos pelo menos três indivíduos dela. Pra fechar, eu quero contar uma curiosidade que até hoje muita gente não sabe. Foi divulgado pelo próprio Richard Hamilton, produtor executivo da franquia. Que tanto o alfa da Valka quanto o do Drago são dois titãs da espécie. Será, meu? Será? Não. Sim, pode parecer que não, mas foi confirmado por ele. Apesar dos dois terem uma aparência um pouco diferente. Mas isso é por conta da criação de cada um. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse remake sobre a espécie Rei, né? O grandioso besta implacável. Lembrando que tudo que eu falei nesse vídeo tá presente na história. Muito obrigado por terem assistido. Pra quem quiser, as minhas redes sociais vão tá na descrição e é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho